A bola sobrou com o Souza, Carlinhos, caiu, é penalti! Foi derrubado! Tiago Duarte autoriza, Rogério vai pra bola, pé direito, bateu! Gol! O São Paulo! É dele! É de Rogério Senni! E aí, 128 vezes, balançando a rede adversária, o maior artilheiro entre os goleiros na história do futebol, faz vibrar o torcedor do São Paulo no Morumbi! Bateu no meio do gol, no alto, Vanderlei buscou o canto direito e a bola chacoalhou a rede do Santos, Rogério Senni!